Sua filha com o Lázaro tem hoje dois anos, um dia ela vai crescer. Como é que você pretende contar a ela sobre tudo isso? Ai, eu não sei nem como... Já pensou sobre isso? Você já pensou sobre isso? Já é o prefiro nem pensar, né? Porque até minha mãe fala, a gente não vamos falar pra ela, mas sempre tem um coleguinha de escola, sempre tem uma outra família, né, que relata. E a gente sempre é curioso, né? Então, com toda essa repercussão, eu acho que ela pesquisaria na internet se eu não falasse. Então, não tem jeito, né? Eu falo a mão não, ela vai ver. Com a criança no colo e com a aparência fragilizada, Ellen começa a contar de sua vida com o Lázaro. Porque a gente quer a verdade sobre ele. Sim. Então, assim, ele era um bom marido, entendeu? Defina bom marido. Todo casal tem suas brigas, suas arrogâncias, mas de agressão, não. A mim, não. Você nunca notou nenhum tipo de agressividade por parte dele? Não, só arrogância mesmo. Às vezes era arrogante, né? Como todo... Até eu mesmo sou arrogante. Todo mundo tem uma parte de arrogância sua, mas de agressão a mim, não. Você pretende que a sua filha continue tendo contato com ele? Sim. Porque ainda é... Mesmo que isso signifique uma visita na prisão? É, tem essa parte também, né, Cabrini? Mas o amor dele pela filha dele é verdadeiro. Você não tem dúvida disso? Não. E por você? Por mim, o quê, assim? O amor. O amor dele por mim? É verdadeiro também, mas... É... Eu acho que não... Eu não quero viver essa vida mais de ter que estar... Assim, eu não quero viver essa vida de ter que... Porque mesmo ele estando preso, eu vou estar junto. Se eu for ter que estar visitando ele... Entendeu? Ele foi uma pessoa boa pra mim, mas... A confiança acabou, Cabrini. Você tem receio que o Lázaro seja morto? Tenho. Tenho, porque ele não quer se entregar, né, Cabrini? Como é que você acha que está a mente dele nesse momento? Não sei. Eu acho que ele está ali. Pelo jeito ele está pra matar ou morrer, né? Porque ele não quer se render. Pelo que ele mostra, ele não quer se entregar. Tensão. Emoção extrema. Você tem recebido ameaças? Assim, eu ouço boatos só. Que hoje mesmo uma mulher me falou ali que... Pra mim não ficar andando na rua, né? Porque eu fui me encontrar com os policiais ali. Aí ela falou pra mim não ficar andando na rua. Porque tem muita gente me comentando em ônibus. Por que que não pega a mulher dele? Ele mata, corta o pescoço, mata. Pra ver se atingir ele, já que ele não se entrega. Entendeu? Então, a gente tem medo. Confidências. É justo que ele seja visto como monstro? Pelo que ele fez, não como monstro, mas como um assassino, né? Muito cruel. E assim... Fala assim, 10 mortes, você deve ter ouvido isso. É, já ouvi. 10 mortes. Oito, 10, né? Desabafos. Você tem acompanhado as descrições que as pessoas têm feito a respeito dele? Sim. O que você tem ouvido falar sobre ele nos últimos dias? Que ele é maníaco, né? Psicopata. Que quando ele ia roubar, fazia as pessoas tirar a roupa. Eu acredito, mas não consigo aceitar o porquê, né? Você tá se perguntando muito isso. Sim. E apelos? Você sabe que, independente do que aconteceu, todos nós chamamos. Não apoiamos o que você fez. Jamais. Mas... 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 Estamos aqui. A gente não apoia o que você fez, mas a gente te ama pelo que você foi com a gente. Não tem mais o que falar. Só para de fazer vítima. Para de atirar nos policiais, porque esse é o trabalho deles. Eles também têm família, têm filhos que são apegados a eles, têm esposa. Então... Se você estiver assistindo, a gente só pede que você se entregue. E pague pelo que você fez, né? E... E aí E aí E aí